Ó, eu já vou avisar, eu tirei a carteira, essa é a senhora! Meu Deus! Vamos para a aventura, então! Olha que eu sinto! Ela não tá conseguindo nem ligar o carro! Sério, velho? Mas isso que é melhor amigo, né? Que fofinho, né? Mano, que isso, cara? Que isso, velho! Que elegante, mano! É isso por vir, mano! Falou, falou, falou! Boa noite, boa noite! Eu tô com os amigos meus aqui, fazendo um estudo bíblico, ó, com meu pastor aqui, meus amigos Tem muita gente, na verdade Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês, ó, tem uma galera bem grande aqui E aí, esses daqui, ó, esses dois ali de cima, eles falaram que vão imitar aquele quadro Eu vou colocar o quadro aqui na tela, de encostar os dois dedos É tipo de Adão com Deus na criação e tudo mais Vamos ver se eles vão conseguir, eu acho que vai ficar meio zoado, ó Eles colocaram um background aqui, que eles estão no espaço, basicamente, ó lá Meu Deus, mano, ele careca, tá parecendo uma espaçonave, velho, meu Deus Vamos ver se eles vão conseguir Aí, vai, calma aí, quase Eu vou tirar o pinto Ó, os caros, mano Vou compartilhar o negócio com vocês, Lorenaz, fica quieta, baixa esse ponto Vem, 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 vem Mais um pouco, mas... Para, para, para Foi bom, foi bom, foi bom Bom trabalho Minha perna passa, pelo menos Vai, Magrela, aeeeeee Tem moedinha, moça Tem moedinha Tem moedinha? Que nem eu tenho Cara, a gente vai ficar aqui cuidando do seu carro, você não vai nem pagar Hahahaha Bem-vindos Hahahaha Que alçada Que alçada Alçada, galera Nossa, people do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lorenzo Franco O que é a estrelinha do Alçada? Tô pulando E esse aqui é o cara da câmera Vai, eu te seguro, vai, pula Três Pera, na próxima Hahahaha Dois Nossa Hahahaha Tchururu 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 Que que você tá vendo aí, Ademir? Ô, louco, mano Que isso, Ademir? André Hennie, velho Que isso, Ademir? Ô, vai, você nem acredita que Ademir tá vendo, mano Que que ele tá vendo? Ah, não vou te falar, mano Não vou te contar, velho Ô, louco, Ademir Que isso, velho Ademir tem que aprender comigo que eu fico vendo aqui, ó, quando eu tô de boca, ó A Bíblia, é Hahahaha Boa noite, gente Boa noite, valeu, boa noite Como vocês viram, o pessoal acabou de sair, então que comece a festa Hahahaha 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 Vamos respirar um pouco A idade não permite mais Hahahaha de pizza que a gente acabou de comer meu deus olha só valeu valeu vamos dormir o tempo é a cabeça e fora vai cabeça e fora fora da caixa é a casa dos maconheiros o meia-noite e meia tá fechado o mac vamos ter que pedir no drive-thru afeto é porque eu tenho sensação de carro fiz que a gente é um carro hello hello ela direta faz pelo volume do carro vai motorista pode correr da quinta série não tem medo de a quinta série é onde o brai parou o louco lorde estava dormindo cara desculpa desculpa eu não sabia que você tava dormindo eu pensei que eu tava descansando deitado pode voltar a dormir tá bom acabou rolê acabou rolê começou a chuva do nada arco-íris aliança de deus com o homem uau mano que eu te gosto né alelui nossa é muito bonito velho meu deus do céu e a gente tá andando aqui no meio da chuva né sem preocupação a gente pode se esconder debaixo daquela árvore mano parece que é boa deixa eu explicar uma parada pra vocês tá todo mundo falando sobre a questão da quarentena e tal pessoal tá bolado velho que a gente tá se reunindo na quarentena mas deixa eu explicar não eles tão é que o pessoal tá perguntando a porque vocês estão se reunindo e tal na quarentena mas gente vocês moram no brasil tá bom é aqui são outras regras vocês tem que lembrar que as regras é diferente daí do brasil pra que nos estados unidos dependendo do estado da região então a gente precisa só seguir os cuidados básicos só que esse pessoal que tá tudo aqui em volta essa galera que tá na quadra essa rapaziada toda aqui um terço ou dois terços desse pessoal eles moram tudo junto e sozinho então assim eles nem moram com os pais deles aqui nos estados unidos tá bom então a gente já tá junto antes da quarentena durante a quarentena e agora então ninguém aqui tem o corona a gente só sai tipo esse grupinho vocês podem perceber que os vídeos são sempre as mesmas pessoas só tô avisando pra vocês poderem entender com como que tá funcionando aqui tá bom e elas estão me escutando enquanto eu tô gravando o vídeo a um da tchau da tchau da tchau fala as regras daqui as regras mano no máximo oito pessoas tem que ser tudo residente a gente tem que uma residente gente tem que deixar a gente pulou a cerca gente pulou a cerca agora isso eu não podia ter falado é é é é é